Pepino! 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 Pepino de novo! Pepino! 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 De novo! Pepino! 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 Dá naquela, dá naquela de saltar, do cão gru! Pepino! 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 Para, para! Abaixem! Para aí! Fica aí! Meus avilos, não se esqueçam de apontar o nosso e-mail sempre a subir arroba angotv.com E não se esqueçam de trazer os videoclipes na portaria da Rádio Nacional e nós escolhemos o melhor. E assim, estamos cá. A próxima semana, abaso e deixo-vos com Pepino! 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 Sobe! Pepino! 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 Sempre, sempre, sempre fecha com ganguru! Sempre, sempre, sempre! Aquele... Ai, 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 ai! Pepino é do casenga esse! Pepino! Agora dá naquela do apito para fechar, para fechar! Sempre, 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 sempre vai subir! Pepino! Pepino! Pepino!